E aí, vem com a gente almoçar em um barzinho aqui em São José dos Campos. Esse aí é o Disque, um bar localizado na Vila Diana, em frente ao Parque Vicentino Aranha. O espaço é super agradável, a localização é bem privilegiada, e a gente já chegou pedindo chope pros meus pais e pro Rafael, e pra mim resolvi pedir um mojito, que tava delicioso. E tava rolando show de chorinho, e escuta só como tava gostoso. De comida pedimos uma língua de porco, que custava 43 reais, e uma porçãozinha de pastel, que custava 39. Pedimos também costela, com mandioca e pururuca, que custava 146 reais. Também uma porçãozinha de moela, que custava 43 reais. O ambiente tava super agradável, a música tava boa, e a comida tava deliciosa. Então fica a dica pra conhecer o Disque.